O que eu fiquei com a minha mãe? Estou? Estou bem? Estou bem? Estou? 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 Est Eu pergunto-lhe assim, eu venho cá a jogar com a minha equipa, não posso entrar dentro do relvado? Não posso ver o estado do relvado? Não posso ir a uma baliza, não posso ir a outra baliza para ver como estão as coisas? Posso? Ok. O gesto foi feito, mas é depois dele entrar. Quando ele entrou, eu quis lhe dizer que não tenho medo. Sabe porquê? Porque sou homem. Não tenho medo. Nem dele, nem de ninguém aqui. Entendes? Não tenho medo de nada. Entendes? Ele entrou no agonistico espaço e voltou para nós. Ele queria dizer que era para não se foco, porque você gostou. E se foco, você gostou, você gostou, você gostou porque você gostou.